E vamos embora de novidade de Moda Boutique, gente. Hoje eu tô aqui no Moda Santa Cruz pra trazer as novidades pra vocês de estilo Moda Boutique, né, gente? Na verdade, são roupas super estilosa e elegante, que normalmente vocês encontram aí na loja de shopping, muito caro. E aqui, gente, vocês vão poder comprar num atacado a partir de apenas 10 peças, né? Se você quiser, pode até misturar com seus familiares. E, gente, 10 peças eles enviam pra todo o Brasil. E fora do Brasil também, tá? Então, olha, muito linda a coleção aqui na Top Chic. São peças super elegantes, com a qualidade incrível aí pra vocês. Roupas que vocês compram no shopping normalmente, minha gente, aí por 200, 300 reais, aqui vocês vão comprar por 90, por 80. É isso mesmo, parece mentira, mas é esse valor que vocês vão comprar aqui na Top Chic, né? Então, hoje eu vou mostrar essa fonte incrível de fabricante de Moda Boutique, tá? Vamos lá, gente. Eu tô aqui, né, no setor azul. É bloco... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Bloco 7, loja 1, 2 e 15. E eles ficam aqui, gente, no setor azul, né? Tem também em Toritama, na segunda etapa, loja 37 e 38. Pra vocês falarem com eles, solicitar catálogo, vocês vão falar aqui com a Rayane, no DDD 81, 989-68-2138, tá, pessoal? Vocês podem misturar as peças, né, que eles vão enviar pra vocês. Deixe que dê 10 peças aí pra sair o preço de atacado, minha gente. Então, vamos embora, que hoje tem muita coisa linda, chegando novidade, chegando coleção, atualizando aí pra vocês as novidades do catálogo, né, pessoal? Mas tem muita coisa aqui que a gente vai mostrar, que o importante mesmo é vocês chegarem e pedirem o catálogo pra eles, tá? No número que eu vou deixar na descrição do vídeo. Olha só, gente, que coisa mais linda. Chegou muita novidade também nas cores terrosas, né? No marrom, no beige. Olha, gente, que lindo. No preto também chegou muita novidade. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, gente. Aqui a gente vai mostrar um pouquinho do que chegou da coleção. E, claro, a Top Chic, como sempre, arrasa. Pronto, gente. A gente já tá aqui dentro. A gente vai aproveitar um pouquinho da nossa presença da nossa amiga Aline, que ela vai nos ajudar, né, mostrar um pouquinho das peças. Tudo bem, Aline? Tudo bem. Gente, chegou muita novidade, né, Aline? Sim. Então, vamos começar. Pra o pessoal, né, eu sei que o pessoal gosta de ver logo. Vamos começar mostrando com os casaquinhos, que eu achei muito lindo. São casaquinhos, gente, com detalhe embordado. É novidade aqui na Top Chic, tá? Agora, pra coleção de outono inverno, na verdade, né? Olha aí, minha gente. Deixa eu focar bem direitinho pra vocês verem. A qualidade. São perfeitas, viu, minha gente? É aquele tricô modal. Com a qualidade incrível. Aquela qualidade mais grossinha, sabe, gente? Olha. Eu amei. Tem ali várias cores, né? Aí, qual o valor dessa daqui, amiga? 85. 85. Tem outro tamanho, né? Essa aqui é a G? 85. PMG. PMG, né? Pronto, gente. Ó, vamos mostrar lá, gente. Olha, tem esse casaco aqui. Eita, esse tá muito perfeito, minha gente. É sério. Esse aqui tá cara da riqueza totalmente. Quanto você pagaria um casaco desse aí numa loja de shopping? Sejam sinceros, gente. Olha o detalhe dessa manga. E olha a espessura desse tricô modal, gente. De verdade. Super perfeito. E detalhe, viu, minha gente? Vocês vão comprar com preço atacado aqui por quanto, amiga? 85. 85. De verdade. Um casaco desse com essa qualidade, vocês não compram por menos de 250, 230 por aí, tá? Bora lá. Tem modelinho que chegou também de casaquinhos no listra, né? Porque nunca sai em alta, gente. Tá, gente? Tá sempre em alta esse modelinho. Ele é um modelinho que ele fica mais ou menos na altura da cintura e não é tão comprido, né? Aí, qual o valor desse aqui, amiga? R$69,90. R$69,90. Gente, lembrando também que são todos com tricô modal, tá? O tricô dele é modal. Então, é aquele tricô mais grossinho, tá bom? Bora lá. Eu achei super fofo também esse modelo que chegou aqui na Top Chic. Tá um arraso. É um estilo cropped, na verdade. Mais ou menos tempo t-shirt, né? Mas, assim, no tricô também. Aquele tricô bem gostoso, viu, gente? Num algodão maravilhoso. Ele tem que passar a golinha polo aqui com detalhe em botões aqui na parte da frente, tá certo? Tem ali outras cores também e tá super lindo esse modelinho, minha gente. Eu amei, assim, né? A proposta que eles trouxeram. Muito lindo. Tá de quanto esse daqui, amiga? R$69,90. R$69,90, gente. Tá perfeito demais. Tem ali outras cores, tá certo? A gente vai mostrar muito mais opções aqui pra vocês, ó. Esse aqui é um estilo cropped, né? É um cropped nutricô modal também. Isso aqui, minha gente, se você botar uma calça na alfaiataria, um short, uma bermuda na alfaiata, fica lindo, né, amiga? Ou um jeans mesmo, tá, pessoal? Fica super perfeito. Deixa eu botar, tá tudo grudado aqui. Ó, eu tento tirar a etiqueta pra ficar melhor pra vocês verem, mas dá pra ver, né, gente? Qual o valor dessa daqui, amiga? R$45,00. R$45,00 esse aqui? Lindo, né, pessoal? Eu amei. Ó, aqui tem estilo de camisas também, tá, pessoal? A gente mostrou no outro vídeo passado. Esse estilo de camisa aqui tá super fofo. Tem ali outras cores, tem ela no beige, que ela tá perfeita no beige também. Ele tem um detalhe em pedraria, na parte da camisa, né, ele é estilo cropped, na parte da frente ela é mais curtinha. E atrás ela é mais compridinha, gente. Ela tá muito elegante. Qual o valor dessa daqui, amiga? R$85,00. R$85,00, gente. Vale cada, mas cada centavos, é sério. Ela tá muito perfeita. Olha o detalhe dessa manga, minha gente. Tá muito linda, tá? Tem ali outras cores. Além de mais, aqui tem t-shirtzinha bem baratinha, tá, gente? Que eu sei. Essa daqui mesmo é quanto, amiga? R$29,00. Gente, R$29,00, tá vendo? Aqui tem preço a partir de R$29,00 aqui. Você já pode comprar peças aqui no atacado. Pra quem prefere também, não quer comprar casaco, tem essa opção também, toda bordada. Também de mangas curtas, tá, gente? Que ela também tá muito perfeita. A qualidade incrível do tricô. Qual o valor dessa aqui, Aline? R$72,00. R$62,00, gente. E ela é muito, mas muito bonita mesmo, tá? Eu achei muito top essa proposta agora de tricô com detalhe embordado. Ó, aqui tem modelos de camisas, tá vendo? Ela no azul, aquela que eu tava mostrando. Tem outros modelinhos. Mas a gente vai mostrar um pouco hoje, mas nessa coleção de outono e inverno, tá? Aqui tem opções também de bermuda. Que eu até tava vendo uma beige ali com a Aline. Essa Aline, eu acho que é linda esse modelo aqui, de verdade. Acho que combina com tudo. Tem ela tanto nessa cor, como tem ela, eu acho que é no cinza, é no preto, né? Eu acho que aquele ali é um preto, ó. Desse mesmo modelinho, né, Aline? Gente, lindo esse modelinho. É alfaiataria. Alfaiataria premium. Gente, não fica transparente dizendo pra vocês. Eles são perfeitos. Ó, tem esse outro proposta também. Que é short style, essa daqui, amiga? Gente, short... Ai, vem um cintinho. Que por sinal, eu vou focar, gente, bem direitinho pra vocês verem, ó. Olha a grossura desse cinto. Aí, no caso, essa aqui, sabe por quanto que eu não valer o preço? 65. 65, tá lindo. E esse daqui, gente, vai levar duas peças por quanto, Aline? 85. 85 reais, gente. Também no tecido alfaiataria, esse daqui, tá? Aí tem mais opções aqui dessas bermudas, gente. Olha, essa aqui é no linho, miga. Essa aqui a gente tem que mostrar. Ela tá muito perfeita e tá muito alto esse modelinho. Ó, pra quem não quer também ela no alfaiataria, tem ela assim no linho. Que, na verdade, acho que foi uma das minhas paixões. Essa aqui, gente, tá muito linda. Essa aqui é um tamanho P, mas tem ela do P até que tamanho, miga? Até o G. Até o G, gente. Linda demais, eu amei. No linho tá muito bom. Aí, é o mesmo valor, não? Essa aqui é R$69,90. Ah, diferença é pouca. Então, tá muito legal pra você levar também ela na proposta no linho, tá, pessoal? Além do mais, ó, tem ela em outras cores aqui pra vocês, tá? E tem opções também de calça no alfaiataria, que sai demais aqui na Top Chic, gente. De verdade, eu acho que... Eu acho que é uma das... Essas... É... Eu acho que é referência aqui, né? É calça assim no alfaiataria, gente. De verdade. Olha que linda. Gente, de verdade. Esse modelinho aqui tá perfeito, porque é aquele modelinho estilo... Acho que é... Cenoura. Cenoura esse daqui. Ai, fica muito bonito, porque ele fica mais soltinho na parte de cima. Aqui embaixo, acho que ele fica mais justinho. Aí, ele tem bolso na frente, ó. E aqui atrás, ela é desse jeito, tá? Tem outras cores também. Qual o valor, amiga? Apenas R$72. E lembrando, viu, minha gente, que vocês estão levando esse alfaiataria premium, né? Que vocês sabem que tem uma alfaiataria de uma qualidade inferior, tem uma... né? E tem uma qualidade melhor que essa alfaiataria premium que a Top Chic trabalha, tá? Aí, aqui, ó. Tem mais modelinhos nessas cores terrosas, que é as cores marrons, que tá super em alta, cor bege. Esse aqui é tipo um mostarda, né? Mas é um mostarda diferente, gente. Eu amei essa cor aqui. Linda, linda. Porque o mostarda tem mais... Olha essa daqui, minha gente. Ele é um alfaiataria não, né, miga? É. Gente, mas ele é bem molinho. Esse aqui é tipo uma alfaiataria, como se fosse um crepe, né? Bem molinho esse tecido. E olha como ela é linda esse modelo. Ela tem a perna pantalona, assim, a parte de baixo. E ela tá simplesmente maravilhosa. Atrás, ela tem zíper embutido, ó. Ela deve vestir muito bem no corpo. Qual o valor, miga? 85. 85, gente. Sucesso de venda. Esse aqui é pra vocês garantir muito aí, com certeza aí, na sua loja, tá? Ó. Aqui tem várias opções também. De blusas, de casaquinho, no listrado. Eita, miga, a gente tem que mostrar esse listrado. Ele tá muito lindo, né? Olha que perfeição. Esse modelo, no listrado. Esse aqui, com certeza, esse aqui é sucesso de vendas aí na sua loja, se você levar, tá? Então, esse aqui é bom vocês garantir, pelo menos, um de cada modelo e de cada cor também. Pra quem não quer só no branco, tem no preto, ó. E tá cada um mais lindo que o outro. Acho que eu não saberia escolher, né, Aline? Porque são muito perfeitos, sem contar a qualidade do tricô dele. Qual o valor, miga? Essa fica de 75. 75. Ai, gente. Eu tenho um daqui, que eu levei, eu acho que, no ano passado, no inverno daqui. Tu não tá entendendo. Agora que tá bonito, meu casaco. Agora que tá bonito, gente. De verdade, vale muito a pena vocês levar esses casaquinhos daqui, da Top Chic, tá? Então, não perde tempo. Além do mais, gente, tem modelinhos, claro, pra vocês. E se vocês quiserem assim, ó. Eu acho que eu mostrei esse modelinho a semana passada. Tem ali outras cores, com esse detalhe aqui de... É folha, como se fosse folhas, né? Na parte do ombro. Super lindo, de manguinha, que é estilo cropped. Qual o valor desse aqui, amiga? 95. 95. Gente, esse modelo é a coisa mais linda. Tem ele ali, que é ali na parte da vitrine, né? Montado. Tem saia em couro, que é novidade também. Forradinha, né, miga? A gente não mostrou. Qual o valor dessas saias em couro, miga? 79,90. Gente, tem 79,90. Ali a gente mostrou alguma coisa do vestido. Vamos mostrar um pouquinho, porque tem modelo nulinho. Né, Aline? Eita, gente, olha pra isso. Que elegância que tá esse vestido, viu? Ele tem esse detalhe aqui, como se fosse um elástico, né? Pra dar, pra prender mais, minha gente. Ficar aquela parte do busto bem bonito. E ele é tomara que caia, ó. Atrás tem um elastec, mas ele tem um zíper pra ajudar a vestir. Que isso aqui é bom demais, tá? É só um detalhe aqui na parte do elastec. E ela tem uma fenda, gente. Tanto de um lado, quanto de outro. Minha gente, tá muito lindo esse modelo. Muito elegante. Aí tem ele nessa cor. E nessa cor aqui, gente. Nulinho, tá? Eu amei. Amei, Aline, esse modelo. De verdade. Qual o valor desse daqui, amiga? 90. Esse aqui é 90 reais. Ai, gente, é sério. Esse aqui vocês vão ganhar muito dinheiro se vocês levarem ele pra sua loja. De verdade. Vá por mim. Depois você vai ler ao bem que tu me dissesse, amiga. Porque ele tá muito, mas muito perfeito. Deixa eu ver. Ele é forrado aqui, amiga. Deixa eu olhar aqui, pessoal. Só pra mostrar. Tem um forrinho, né? Tem, gente. Tem forro, tá? Então, não fica transparente. Que é o melhor de tudo, né, amiga? Então, vamos lá, ó. Aqui tem opções de vestido no alfaiataria. Mais opções de vestido no linho. Então, tudo isso, pessoal, pode garantir. Camisa, se a gente não mostrou, amiga. Que linda. Ó. Esse aqui, ó. Com detalhe de bordado aqui, né? Na parte do bolso, gente. Ó. Fabricação própria, né? Porque aqui eles têm tantas roupas que eles fornecem. Mas ele tem muitas peças que eles fabricam mesmo, tá? Minha gente, como eu falei pra vocês, ó. Essa aqui também é num tecido nulinho, tá? Olha o acabamento da costura, gente. Daqui da Topstic. É perfeito. Eles trabalham com maestria, de verdade, tá? Ó. Todo num botão aqui. Coisa mais linda. Aí, essa fica de quanto? Essa fica de 85. 85 reais. Essa tem do P até o GG, é? Até o G. Até o G, tá, gente? 85 reais. Amei demais. Tem outras cores além disso. Pronto, gente. Falem com as meninas, tá? Eu vou mostrar pra vocês o contato direitinho. Pra vocês solicitar o catálogo. Olha só as opções de blusa, de t-shirt, de camisas. Gente, tem muita opção mesmo. É só vocês falarem com eles que eles vão enviar pra vocês o catálogo. Toda semana chega novidade. Então, deixa eu mostrar pra vocês esse número aqui, ó. Tá? É só vocês falarem. Eu vou deixar o número na descrição do vídeo. Tem o endereço também. Tanto daqui de Santa Cruz, como também de Toritama. Ó, ela foi pegar a vermelha pra vocês verem. Gente, muito linda, né? Vermelho nunca sai de moda, né, Aline? Gente, é muito perfeita. De verdade. Eu amei. Isso aqui vai vender demais, gente. Com a calça. Tanto assim, ó. Com essa calça que ela tá. Quanto com a jeans. Fica linda também. Perfeita. Obrigada, viu, Aline? Amei, amiga. Olha, como sempre, as meninas são muito simpáticas. Então, não perde tempo. Se você vem aqui pra o Moda Center, não deixa de fazer uma visita aqui, né? Na Top Chique. De fazer sua comprinha. Vocês não vão se arrepender, gente. E se você não pode vir comprar pessoalmente, faça o pedido pelo online. Que as meninas estão a semana toda aí atendendo vocês. É só mandar o pedido, né? Que já envia pra vocês pra todo o Brasil e até fora do Brasil também. Não é isso, Aline? Obrigada, amiga. Então, vamos lá, gente. Bora mostrar aqui um pouquinho mais aqui pra vocês verem a da loja. Mas não esquece, gente, de falar que veio através do canal quando for fazer o pedido, tá? Isso ajuda muito a trazer sempre as novidades aqui pra vocês. Deixa seu like aí se vocês gostaram. Se inscrevam, se vocês não forem inscritos. Pra estar sempre acompanhando aqui as novidades, meus amores. Então, é isso, gente. Até a próxima e tchau, tchau. Então, é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho. Assim, o YouTube avisará quando tiver vídeo novo de um canal. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.